Esse vídeo mostra como fazer chave aleatória Pix aqui no PicPay, então vamos lá, é bem rapidinho pra você cadastrar sua chave aleatória, tá? Então você vai começar clicando aqui na opção Pix, pode clicar, você vai ser redirecionado, observem que aqui nessa conta, na parte de minhas chaves, não tem nenhuma chave cadastrada. Caso você já tenha uma chave cadastrada, abaixo da chave vai aparecer gerencial cadastrar chave, tá? É aí que você vai clicar. Nesse caso aqui, como não tem, eu vou clicar na opção cadastrar chave, você vai ser redirecionado, aqui você vai escolher a opção de chave que você quer cadastrar. Como você quer fazer uma chave aleatória, você clica aqui na última opção, do lado de um quadrinho, tá? Pode clicar, vai aparecer aqui abaixo cadastrar chave, você clica aqui agora em cadastrar chave. Clica, vai pedir pra você colocar sua senha, nesse caso eu vou colocar aqui meu Face ID, pronto, a chave já foi cadastrada, a chave aleatória é essa combinação aqui de letras e números. Se você quiser dar um nome pra essa chave, você pode, por exemplo, aqui na parte de chave aleatória, você pode trocar esse nome e colocar um nome específico. Por exemplo, eu vou usar essa chave pra receber pagamento de determinada empresa ou de determinada pessoa, eu posso colocar o nome da pessoa se eu quiser. Pra isso, é só clicar aqui em nomear chave aleatória e aí é só você trocar de nome, tá? Então, eu vou colocar aqui pagamentos, tá? Vamos supor que eu queira receber pagamentos com essa chave. Coloquei pagamentos, vou clicar em confirmar e pronto, observe que aqui acima o nome da chave agora tá pagamentos, mas isso é opcional, não precisa, tá? Você pode deixar a chave aleatória normal e não precisa nomear. Quer cadastrar outra? Clica aqui embaixo, novamente, é o mesmo passo a passo e clica em cadastrar chave pra você fazer uma nova chave aleatória Pix aqui no PicPay, tá? Então, é isso aí, esse vídeo é bem curtinho, espero ter ajudado e se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau!